Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder Teu povo sentirá. Que bom Senhor saber que estás presente aqui, reina Senhor neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder Teu povo sentirá. Que bom Senhor saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, quem valeu? Obrigado.